Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Henrique Souza, sejam bem-vindos ao meu canal. Como vocês falam, né? Faz muito tempo que eu não trago isso aqui no canal. Eu traço em antes, mas eu ia trazer tudo isso com frequência, que é analisando e visitando o apartamento dos meus amigos. O apartamento público aqui no jogo. E eu gosto de fazer isso porque eu gosto de casa, eu gosto de... Você sabe que eu sempre gosto de estar comprando apartamento, casa. Quando vem coisa nova, eu compro. Eu decoro? Não. Então eu tenho um total local de fala pra entrar na casa dos outros, analisando a casa dos outros. Eu vou dizer o que tá feio, o que é bonito. Chama as pretas, hein? Ó, chama os sem terra, hein? Porque a ditadura vai começar. Então, antes do fecho de hoje começar, eu peço que vocês me sigam em todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. No meu Instagram, no meu TikTok e no meu Twitter, que tá aqui junto com o meu meu de contato. E também no meu perfil lá na Trovo, que é onde eu faço live dia de quarta, sexta, sábado, por enquanto. Mas em breve eu vou aumentar a carga horária, os dias que eu vou fazer live lá na Trovo. Então, quarta, sexta e sábado, por enquanto, a partir das sete horas da noite, lá na Trovo, eu faço o stream. Então vamos seguir, que o meu perfil tá aqui embaixo na descrição, tá? Então, bora lá começar com todos os seus planos de apartamento. Porque hoje eu quero um apartamento de cachorrada, de putaria. Eu quero ir pro banheirão do Gugu nesse vídeo. Aqui, vamos começar. Eu não sei se eu quero só analisar aqui o apartamento dos amigos. Ou eu quero ir pros apartamentos públicos. Eu não sei, ó. De Ariana Granta. A gata rap. Ariana Granta. Ela tem muito, ó. Tem muita coisa, ó. Mas eu quero um que seja assim mesmo, entendeu? Que seja algo aberto mesmo. Porque aqui, acho que você só deixou aberto por deixar, não foi? Não tem um lugar assim que eu procurar que tenha putaria, cachorrada, safadeza, não. Eu vou procurar. O nome motel, pra ver se eu acho. Não tem não, mas aqui eu tô procurando. Eu tô procurando o nome, ou o nome de alguém. Deixa eu botar amor, pra ver se parece alguma coisa. Eu acho que eu tô procurando o nome de usuário, né? Ai, não sei. E agora? Vamos ao apartamento público pra ver? Não, acho que aqui tem como procurar, não. Não tem como não procurar não, ou tem como? Não tem como não procurar aqui não. Ó, isso aqui é pra foto. Tem parque, casa de praia, closet de borgreira, quarto de brabre. Eu quero ir pra um lugar de cachorrada, gente. Tem até shopping praza. Cadê? Não, os favoritos aqui é os favoritos meus, né? Não, gente. Vamos voltar aqui pro top 20. Que é esse aqui, o último. Não, gente. Não tem um lugar assim de cachorrada, não, Pui, não. Ah, mas esse aqui parece que é de cachorrada. Que é Lovers' Perth Tropical. Eu vou é pra esse agora. Até peidei aqui. De tanta ansiosidade. Eita, entrei. Lovers' Perth Tropical Paradis. Welcome. Feel at home. Sinta-se em casa. Eu vou mesmo. A primeira coisa que eu vou fazer é cagar aqui. Cadê o banheiro? Bora. Cadê o banheiro? Oi, eu acho que tô mandando mensagem, só não vou conseguir responder. Nossa, mas que lindo. Porque senão vai dar uma travada, né, gente? Mas, nossa, gente, é muito lindo isso daqui. É uma coisa romântica, né? De amor. Eu quero saber onde tem um lugar pra eu... Né? Eita, tem uma rede aqui também, ó. Que fecho foi esse, hein? Que fecho foi esse? Que tá um arraso? Eu posso descer aqui também, ó. Ai, que lindo, gente. Que essas estrelas. Que casa é essa que eu nunca ouvi falar dessa casa? Oxe, eu nunca ouvi falar dessa casa, não. Tem alguém aqui sentado, é cocorado. Eu nunca ouvi falar dessa casa. Eu preciso dessa casa pra comprar pra mim. Que lindo. Nossa, nota 10. E o pacifício aqui tá de parabéns. Nossa, gente, que lindo. Vamos voltar pra cima. Eu posso sentar aqui na boia também. Olha aí, que fecho, gente. Que fecho que lá que foi esse que tá um arraso. Jura? Tem até peixe aqui, ó. Baiacu. Tripanucu. Que isso, hein? Ó, calma. Tem casa aqui também, ó. Nossa, gente, que lindo. Pessoal, tudo aqui, ó. Mandar um beijo pra todo mundo que tá aqui. Só não vou conseguir responder. Mamacita, eu te amo. Se aguenta, miro muito bem. Enquanto você tenta. Enquanto mamacita fala... Deixa eu ver se eu consigo dar um oi. Eita, também eu quero namorar. Eu sou casada, então vamos namorar. Eita, nossa, gente. Porque ser sapatona é muito bom. Ele tem banheiro aqui também. Eita, tem um chuveiro de hidromassagem. Tem um vaso sanitário. Pode dar uma cagadinha aqui. Que fecho foi esse que tá um arraso? Oi, eu sou só avanço. Poderia me dar o diva, o curso de animação? Eita, eu vi pra um motel aqui. O povo tava me pedindo um presente. Que fecho foi esse que tá um arraso? Posso sentar aqui nessas cadeiras? Se eu puder ainda, porque eu acho que eu não posso não. Porque tá tampando. Nossa, minha casa bonitessa tem ali transparente. Dá pra ver os peixes ali passando. Não dá pra sentar aqui, não. Nossa, gente, eu quero namorar. Cadê o lugar aqui pra namorar? Não tem não, é? Que fecho foi esse que tá um arraso? Eita, já está em uso. Ah, não tem como não. E agora, hein? Que fecho... Oxe, eu não quero comprar isso não, gente. Olha como eu fico. Eu quero interagir. Olha como eu fico, gente. Deixa eu esperar sentar, porque não tá deixando eu sentar em nada, mãe. Deixando eu sentar na banheira a pulsa. Cadê? Que lugar tem mais aqui? Tem a cama. Meu Deus, alguém veio deitar comigo. Meu senhor. Que credo, que lindo. Ai, que bomba. Viu o cabo aqui desconectou? Tive que sair. Nem deitaram comigo ainda. Fiquei lá, sozinho, deitado. Oxe, não quero. Eu não quero mais. Não quero mais. Agora eu tenho que procurar um outro lugar pra eu ir. Onde será que tem outro lugar pra eu ir? Eu quero um lugar parecido com aquele. Com a dor. É esse que eu fui agora. Foi fecho, foi lá. Foi puro sabor. Puro fecho, viu? E agora eu não tenho nenhum... Ah, não dá pra coitada da menina. Que feia casa. Agora eu vou pra onde? Mas foi de 10 de 10. E o 10 de 10, 20 de 20. Que eu adorei. Eu quero ornamentado para fotos. Mas que tipo de foto? Aí eu quero ir no shopping. Shopping Praza. Hoje eu vou no shopping agora. Deixa eu querer ir pro shopping agora gastar. Eita, entrei aqui. Shopping Praza. Nos marca no Instagram. A Academia Gold Stream. Coffee Berg. Pra subir pra publicação. Eita, que shopping foi esse? Que dá um arraso. Ai, tem uma moto também. Mas eu só não posso subir, né? Não. Se eu for ter uma moto que eu não posso subir em cima. Eu nem quero. O que é isso? Pula, pula. O que é isso? Um pula, pula é chapéu mexicano. Toca até música. Samba, eletro hits. O que é esse chapéu mexicano? Interativo. Que danada é isso, hein? O item não. Não tá em uso nada não. Por favor, Vaquelinef. Deixa eu usar. E agora, hein? Que fecho foi esse? Que tal? Ah, você não quer deixar eu entrar nada? Mas tem cama elástica. Pula, pula. Posso pular? Não quer deixar eu pular nada. Por quê? Eita, aí. Pula, pula. Piroquinha. Pula, pula. Sem parar. Pula, pula. Pipoquinha. Pula, pula. Sem parar. Oi. Pula, pula. Piroquinha. Pula, pula. Sem parar. Mas eu quero ver esse negócio de chapéu. Isso aqui não é um shopping, não. Isso aqui é um parque de diversão. Cadê esse chapéu? Eu quero ver esse chapéu. Só que não tá deixando eu ir pra canto nenhum. Eu quero interagir, Vaquelinef. Me deixa em paz, por favor. Ou será que não vai deixar eu ir? O que é isso que faz? Ou eu fico rodando igual uma bêbada e eu me livre. Não, não, não. Saima, eu gostei do pula, pula, hein? Do pula, pula. Pula, piroquinha. Eu gostei. Agora, esse daqui tem um monte de brincadeira, né? Tem piroqueira também. Eu não aguento mais esse capo de Chernobyl aqui, que tá desconectando aqui meu celular e não tá pegando mais nada. Não vou também visitar mais coisa nenhuma. Assiste aí o que tá no seu. Tô com uma gala desse, porque esse capo de Chernobyl tá desconectando direto. Não tá espelhando na minha tela do jogo com o notebook. Eu não vou entrar em ganhar. Então, gente, esse é o meu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Queria ficar mais nesse shopping. Queria. Queria ter testado as outras coisas. Queria. Queria ter dado nota nos dois quando eu dei. Queria. Queria ter dado, visitado meu apartamento. Queria, mas só que não deu não. Porque esse meu capo tá todo cheio de problema. Então, gente, esse é o seu vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostaram desse seu gostei, compartilha-se com os amigos que gostam desse tipo de vídeo assim, analisando apartamento. Comenta aqui embaixo no seu código de amigo. E se você tem algum apartamento assim, algum apartamento que você decorou, que você montou o conceito de coesão e aclamação, pra eu estar analisando aqui e reagindo, dando nota, interagindo com tudo no próximo vídeo de analisando os apartamentos públicos de vocês. Então, comenta muito aqui embaixo. Não esquece de me seguir todas as minhas redes sociais que estão aqui na descrição. No meu perfil da Trovo, principalmente, que eu faço live direto por lá. Comenta aqui embaixo qualquer coisa. Assista o anúncio aí até o final pra dar uma ajudada. Assista o vídeo todo. Se inscreve no canal aí se vocês são novos. Compartilha com seus amigos. Se inscreve, compartilha. Dá gostei. Não dá não gostei não, tá? Assista o anúncio. Vamos seguir todas as minhas redes sociais. Se inscreva no canal. Comenta aí qualquer coisa. Um beijo. Não esquece de comentar seu código se você tem um apartamento pra analisar. Um beijo e até o próximo vídeo.